Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá, o vídeo caiu de novo, né? Foi um fude que teve agora, o pessoal despejou. Só vou entrar com esse vídeo rapidinho, estou gravando aqui no meu celular, estou até torto aqui. Estou na cadeira aqui. Então, o pessoal desesperou e está vendendo, agora está 3,857, tá? Mas podem ficar tranquilos, tá? Por experiência, eu tenho conhecidos que compraram Bitcoin quando estava bem antes e venderam depois e se arrependeram. O Bitcoin teve aquelas quedas, igual eu mostrei no vídeo passado, tá? Isso aí acontece, se você pensar que o Bitcoin saiu de, ano passado, de mil dólares para 20 mil no ano, é muita coisa. É que a gente está acostumado a ver só os pontos bons, né? Da coisa. A tecnologia está funcionando? Está funcionando. Você consegue mandar a qualquer lugar do mundo, né? Os valores. É uma tecnologia disruptiva? É. As criptomoedas são uma tecnologia e elas vieram para ficar. Olha, está tendo novas novidades? Adoção? Sim. Está aumentando a adoção. Como eu mostrei o número de transações ontem, a Visa está chegando perto da Mastercard. Então, o preço é um detalhe, é especulação, baleias estão movendo, tá? Então, é isso que está acontecendo. Eles estão manipulando o preço por enquanto e esse despejo, como eu já tinha falado com o Felipe do Bitnada, é até bom para o mercado, porque vai trocando de mãos, né? Porque, pensa bem, se alguém está comprando, outra pessoa está vendendo, correto? Então, só passei para deixar esse recado aqui rapidinho, está no canal, para não se deixar bater, tá? Com isso, eu sei que tem rei que comprou lá no topo, mas eu também comprei, eu estou comprando, estou acumulando, tá? Porque eu acredito na tecnologia, eu falei para vocês e mostrei. Eu já me arrependi no passado, porque eu vi essas quedas do Bitcoin e ficava com medo, tá? Falava, não, vou entrar num negócio que caiu, sei lá, 80%, mas o rali é que a gente só lembra das quedas, o rali, o Bitcoin já teve rali de subir 10 vezes seguida, então isso aí não é nada extraordinário essa queda, inclusive algumas pessoas já previram, outras não, está certo que o ânimo depende, quando o mercado está aquecido, quando todo mundo estava falando de Bitcoin, óbvio que ele ia subir, todo mundo estava procurando, mas isso aí acho que é até melhor para a adoção, porque a gente vai de um jeito mais leve, mais devagar mesmo, né? Mas as tecnologias estão acontecendo, como eu falei, eu vou soltar um vídeo amanhã da maquininha da Dash, vocês vão ver funcionando, ou seja, você pode mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo, as criptomoedas é o futuro, tá? Essa queda que assusta o pessoal, mas o mercado é assim, o livre mercado é assim, tá? Para a gente ser dono do nosso próprio dinheiro, não tem como ter controle cambial igual tem se sobe muito, né? O Banco Central vai lá, vende dólar ou compra para tentar estabilizar, mesmo assim, né? Um real custa quase 4 dólares, o Bitcoin não tem inflação, vocês sabem, e mais e mais lojas, departamentos, funcionalidades, cara, eu estava conversando com o pessoal lá na Bitcoin, há uns anos atrás tinha 15 pessoas na primeira Bitcoin, 2014, agora pergunta se alguém em 2014 vai vender Bitcoin, duvido, eles estão comprando mais, é para quem entrou agora no mercado está assustado, igual eu falei, muita gente está assustada por causa disso, por causa dessa volatilidade, as baleias estão manipulando, despejando, tem a briga do Bitcoin Cash, isso aí não é saudável, mas a gente tem que passar por esses percalços até atingir, né? Igual eu falei, o Bitcoin é uma criança, ele só tem 10 anos, ele está começando, né? O sistema bancário está aí há muito tempo, tá? Eu só queria trazer esse vídeo para acumular, só queria ter mais grana para poder comprar mais ainda, para vocês terem uma ideia, como eu falei, me arrependi no passado, tá? Me arrependi amargamente e agora não vou deixar passar, tá? Essa oportunidade jamais, porque, igual eu já falei, eu mostrei no vídeo da Venezuela o que vai fazer, a próxima crise vai ser pior, tá? Vai ser muito pior e quem tiver uma outra moeda, uma solução igual o Bitcoin, vai estar um pouco mais protegido, agora está especulativo? Tá, mas porque subiu muito no passado, é uma correção monstruosa, ele sobe muito e cai muito, então é o primeiro rally alto que a gente está tendo, ao menos que eu passei pessoalmente, tá? A outra vez que teve, foi de 14 para 4, é pouco, isso é em reais, né? Foi pouco. Agora estamos vendo de quase 20 mil para 3,800 e pode cair até os 3 mil dólares, eu não estava achando que ia acontecer, mas aconteceu, paciência, quem tiver só tendo cuidado, igual eu falei, de não usar dinheiro dentro de conta, nem dinheiro vai precisar, porque como vocês estão vendo, é altamente volátil e arriscado esse mercado, né? É para quem conhece a tecnologia, tá tudo certo, tá tudo em casa, beleza? Então é isso, só um vídeo para dar uma tranquilizada em vocês, beleza? Como eu sempre falo, saúde e paz, o resto de coisa atrás e fui!